BALACO BACO Tem mulher bonita, balada boa Praia, carnaval e dinheiro pra gastar O fuzueta liberta Praia, carnaval e dinheiro pra gastar O fuzueta liberta Que merda Meu amigo tinha pra dar cedo Ai, que susto Que eu tomei Ai, que merda Eu vou cumprir o ferro E vou furar seu pé E o rebanho de miséria em cima Não deixa ninguém dormir Ai, meu pai do céu Agora Agora foi que deu Olha que eu vou sumar uma vez Logo que a maconha se quase deu Minha manhã Agora que eu valei cedo Já era Peguei os solos Pra fizer Eles vão ver o que eu vou fazer Daqui a pouco Ai, ai Somalmente Não deixa ninguém dormir Se rebanho de porra Fica sumando em cima Eu vou fazer uma maconha Bem forte Eu vou fazer todo mundo dormir Eu vou fazer O que eu vou fazer Eu estou brincando comigo Estou me deixando comigo Brincando comigo Ah, toca Estão brincando comigo Eu vou fazer minha porra aqui embaixo E eles vão ver o que vai acontecer lá em cima E os seus calmos Fazer uma dente aqui E eles vão ver Um 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 O neguinho vai ver o que eu vou fazer Eles estão brincando comigo Quando eu pegar aqui uma coisa aqui Neguinho não posso não, viu? Vamos lá, já não vou ter nenhum dinheiro Pode me mandar essa porra dessa casa aqui embaixo Vocês vão ver o que eu vou fazer Você tem só a miséria que vai dar nessa porra Vou pagar essa menina aqui embaixo Que sou eu, tá? Deixa eu me trocar de roupa Se não eu vou fazer Ela não quiser aqui embaixo A menina vai seguir a desligo Amiga, cheguei Querida, sua porta tá aberta, hein? Explique, se quer sua porta tá aberta Cadê você, querida? Ai, eu vou sair com aquela calça Espero que eu encontre aquela calça, gente Ai, não tem café nessa garrafa Não tem panela Ah, eu vou ver Minha roupa aqui pra eu sair mais tarde Onde tá minha calça? Eu não sei onde que porra foi que ela pegou minha calça Minha roupa Já que ela pegou minha calça, tá menina? Ô, minha filha Acorda, minha filha Você pegou minha roupa, querida Acorde aí, vai Mora, minha filha Acorde aí, por favor Me explicar Você pegou minha calça Olha, eu vou ali na frente E quero ver minha calça aqui Tá, querida? Senão vai ser babado Você me dizer onde que tá minha calça Agora, minha filha Vem onde que tá minha calça Ai, amiga Não sei não Onde que você pode ser mais merda Não, querida Tá, procura aí Oxi Ih, ninguém pode dormir Mais nessa porra Ai A Niseira acorda lá em cima Fazendo a manhã zoada Agora eu fico aqui Ai, ninguém consegue mais dormir Nessa porra Nessa casa Mas Ih Eu não sei onde tá sua porra não Que eu não peguei não, minha filha Eu vi Ah, o que você botou essa porra Nessa roupa aí Ih Oxi Eu falei Tomar meu café, sabe? Já não sei onde tá sua porra não Tá, mona? Procura aí Onde que você botou Essa porra Nessa calça sua Que eu não sei onde que tá não Porque eu durmo aqui E não ando mentindo as suas coisas não Viu, tá, querida? Amiga Cadê minha calça? Amiga Que eu não tô encontrando, querida Ó, sua lambisgoia Vão a calça E o cabelo todo Sua misera Cadê minha Minha coda Minha calça Que eu não tô achando Hein, amiga? Ai, meu pai do céu O que é que você quer? Já disse É você que eu não sei Onde foi que você botou Essa porcaria Já disse, mulher Oxi Procura aí Eu durmo aqui Não sei onde que tá não Procura sua porra aí Tá, querida? Oxi Só do axé Axé Tá Já disse Até onde que tá já Não precisa nem falar mais nada não Tá bom, querida Tá E não fique te mandando não Que eu rodo minha barriga Aqui O neguinho vai viver Viu? Oxi Também que eu tô procurando Minha casa Pra sair mais cedo Tá, querida? Ah Não fique te mandando aqui Minha casa não Você dorme aqui No meu quarto Mas tem que saber Onde que eu boto minhas coisas Você também me ajudar Querida Oxi É assim, né? Ó Ó Ó Onde que tá Essa porcaria Aonde Achei, amiga Já encontrei Minha calça Vou mexer Ela é agora, tá? Vou mexer Ela é agora Aqui Minha calça Deixa eu ver Se vem minha Ainda Pra poder Saí Ai Como é que deu Mesmo Deixa eu ver No espelho O que é O bumbudão E agora Eu vou pro meu Laptop Amiga Olha só Que eu encontrei Querida Achei Um boy Muito bonito Meu laptop Esse aqui Eu vou começar Com ele Pra ver se ele responde Eu Olha só Ele respondeu Amiga Ele disse Que tá solteiro É causa Chega Chega aí Chega aí Minha amiga Vem cá Querida Amiga O que é que tu quer Que fica me chamando Toda hora Aí E eu vou atender uma criança que daqui a pouco ela tá chegando e eu vou ter que me preparar. Sabe como é que é, né amiga? Tchau. Ai, meu pai, manda logo essa mulher, manda, meu pai, manda logo, manda. A casa dessa mulher que não chega logo, vou fazer logo o meu trabalho, logo. Vai. Deixa eu me sentar aqui, deixa eu me sentar. Tá boa. Ah, cheguei. Posso entrar, querida? Já fechei com essa foto pra ninguém ver o que eu tô fazendo. Ó amiga, por favor, eu vim te pedir um favor a você, querida. Joga os gus aí pra saber o destino do meu marido. Que tá me feio, tô achando que ele tá me caindo, querida. Por favor, me ajuda aí. Joga esses gus aí, eu não vou nem sentar. Por favor, me ajuda esses gus aí, tá, querida, pra mim? É que eu já vou fazer, né, pra eu descobrir o que tá acontecendo com o seu marido. Tá bom. Amiga, eu vejo que tem muita coisa errada com a senhora. Sabe o que é? A senhora deve estar fazendo alguma coisa diferente e o seu marido não está gostando. O que é que eu diga? Sim, tá bom. Então, eu vou dizer o que é. Olha só, querida. Eu vou dizer que a senhora está fazendo alguma coisa de errado e o seu marido não está gostando. A senhora está bebendo muita cerveja e o seu marido não está gostando. A senhora beba muito. A senhora fica dando atenção mais barro do que ele, tá, querida? Então, é esse o seu problema. Então, por isso que o seu marido não quer. Eu vou fazer outra coisa aqui agora. Vou pegar a minha bola de cristal e vou ler sua mente, tá, querida? Quante energia são muitos, muitos. Quante energia são muitos. Muito arriscada com a senhora. A senhora tem que fazer uma coisa. Eu vou dar um champanhe na cozinhada pra mim e resolver o seu problema. Eu vou resolver o problema da senhora. E a senhora tem que fumar este, este ver, este champanhe pra mim. E também eu vou querer um vinho. E agora eu vou ter que ir embora porque eu tenho outro trabalho pra resolver também. Eu vou ter que ir embora. Ai, ai, minha cabeça, ai. Tá bom, querida. Tchau. tá resolvido seu problema resolveu querida então pode ir embora e deixar o dinheiro aqui na mesa tchau querida com a amiga muito obrigado vou colocar aqui bye bye eu vou saber eu vi para de beber isso é brincado não porra é cheguei aqui ó meu dinheiro não tem nada não tem porra nenhuma só tem água essa água é assim mesmo gelada que sol eu vou lá no quarto ver que a câmera está aprontando aqui no quarto me dá de beijo oxe não tem ninguém aqui não cadê essas meninas pra pra onde hein oxe eu vou lá ensinar a tomar pra cerveja a ele deve tá cego pra não me achar dentro do quarto eu lá deitada na cama só se o quarto estiver escuro eu não me vi só porque eu sou negona vou tomar meu banho que agora eu vou sair eu vou sair ai ai que negão bonito pega ele agarrar ele e vai ver o doce dele ai a amiga deve tá tomando banho lá no banheiro que eu tô escutando ela fazendo alguma arte no banheiro eu vou sair daqui ai ela deve tá tomando banho ela não sei não não sabe onde é que bota as polas da roupa dela e agora fica nessa aí né amiga me deixa que é amiga faz a mancha o banho secado tá querida ai aquele menino gostoso ele vai chegar logo cadê ele que não chega ai meu pai não vai dar não vai chegar logo esse gostoso da mulher tá cheguei e ai e ai olha só a gente tá mandando banho a gente tá mandando banho rapaz bota se não dá pra ver a briga de vocês duas essas pessoas ficam brigando duas malucas hein ai eu escutei dizendo que eu sou negão costrua ai como é que é as coisas me diga ai mas pra pedir minha é você hein negona negona olha a negona tá cheia de burubudu burubudu ai né ai 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 ninguém pode tomar mais banho não é que vocês ficam falando mal dos outros não é hein sua macumbeira de araque você é autodescarado né e fica falando de mim não tem nem vergonha nessa cara olha aqui sua macumbeira de araque você vai ver o que eu vou fazer com você tá ligado minha filha vou encher você de murro viu sua sua miséria sua voz olha não vou nem dizer nada tá eu vou ali me arrumar que eu tenho que sair e você outro descarado eu vou picar o pau em você você vai ver que eu vou fazer com você já já tá olha aqui tá querida não venha fazer suas merda aqui não viu ah não fique mexendo com meu orixá não o babando vai ser forte se eu rola minha baiana aqui tá querida hum agora que você dança você vai ver agora você vai ver o que eu vou fazer hum fica mexendo comigo tá hum hum agora você vai ver o que eu vou fazer hum e rapaz agora que a coisa vai feder nesse cabum misericórdia ô mãe ah fica gritando mãe a outra macumbeira de araque fica fazendo macumba aí na sala essa macumbeira olha querida não vem papá com suas macumbeira não querida aqui não pega de jeito nenhum tá ligado é ó gente marrapá que onda viu eu também faço a linha viu eu faço minha também aqui ó hum 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 a minha baiana aqui nessa porra desse lugar ai e ai hum 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 Deixa na casa do meu aluguel 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 Que pereça aqui hein O aluguel eu tava vencendo hoje Eu quero que vocês tudo paguem minha porra Se não vocês vão ver o que vai acontecer aqui Vou botar todo mundo no meio da rua Nessa casa Eu pago minha misera do meu aluguel Por certinho Agora você fica botando o banco aqui É melhor você subir e Tomar conta do que é seu lá em cima Tá querido? Se não você vai ver O que eu vou fazer aqui já já Pro seu lado viu? E não vem tirar onda comigo não Viu meu pai? Não vem tirar onda não Viu? Se não você vai ver A misera que vai acontecer aqui Ai ai Se eu rodar minha baileira aqui neguinho A coisa vai ficar feia Tá ligado? Se picar o ovo daqui vai Se não eu pegar minha banda aqui Se eu arrumar em você Você vai ver o que vai ser Mil anos de praga na sua vida viu? É melhor sair logo daqui Viu? Sai logo Viu? Sai logo daqui Viu? Sai logo daqui Não vai macumar não Eu vou ter agora Esquece que eu falei tchau Ele se mandou vai 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 sua baita Vai mesmo Senão você vai ver quem é macumbeira de araque aqui viu? E você vai pra lá sabe aonde? E o cajazeiro é mil Vai sua misera Tá bom E fica brincando com o meu orexá Eu pago minha porra tudo direito Tá querido? Minha pacadinha não dá nada E o que bota as roupas fora Agora tu passa uma macumba bem gostosa pra você E olha amiga adianta o celular pra festa Quando você chegar você vai me dar um dinheirinho Pra ajudar pagando esse aluguel também tá? Porque eu durmo aqui mas também roubar minha porra Tá ligado? E é melhor você também me ajudar viu? Pagar essa misera aqui Eu não aguento mais Olha deixa descansar meu corpo Minha alma Minha matéria E eu vou aí no quarto Viu querida? Que você arrume logo essa misera também Vendo esse dinheiro logo Tá no meu quarto Vou descansar minha mente Meu corpo Ah Pagar aluguel Eu vou mesmo pagar essa porra Eu vou tentar te ajudar Tá querida? Eu vou pra festa tchau Oi menina linda Tudo bom? Dá um abraço na tia Tá fazendo o que aqui você? Tá brincando é? É? Ela tá brincando sozinha? Tá Ixi tá guimpada você é? A linha tá guimpada Deixa eu ir viu? Tia tia vai ali tchau Um beijo Um beijo viu? Ai meu Deus do céu A casa fica um silêncio Graças a Deus Ninguém tá perturbado Ai Ai mas tá fazendo uma falta esse povo O que que eles estão fazendo por aí? É isso aí que eles estão passeando Ai Eu vou Eu vou ali na casa da minha amiga Visitar ela Bala cubaco Bala cubaco Bala cubaco Bala cubaco Baeia 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 Bahia, meu orgulho, Bahia, meu amor, Bahia, Bahia, minha vida, Bahia, meu orgulho, Bahia, meu amor. Na fonte nova de bernudo e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta. Na fonte nova de bernudo e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta. Arretadamente baiano, eu sou tricolor. Domingo na fonte nova, sou eu quem vai gritar um gol. Mais um gol, mais um gol, mais um gol, mais um gol pra alegrar o torcedor. Mais um gol, mais um gol, mais um gol pra alegrar o torcedor. Na fonte nova de bernudo e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta. Na fonte nova de bernudo e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta. Na fonte nova de bernudo e camiseta, eita, 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 bahia, porreta. Eita, Bahia, porreta. A fonte nova de bernudo e camiseta, eita, 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 eita. A fonte nova de bernudo e camiseta, eita, 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 eita. A fonte nova de bernudo Pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Pra te levar no candomblé Pra te levar no candomblé